Fala galera, bem-vindos ao canal, essa é a segunda parte do vídeo que eu te ensino a fazer um vídeo caseiro, da melhor qualidade. Então o formato é tipo vlog pra gente ficar assim bem juntinho e eu te mostrar os detalhes a partir do meu próprio canal. Vamos para os bastidores de Futurana? Roda a vinheta, Futurana! Fala galera, meu nome é Ana Letícia Magás, sou especialista em marketing digital e completamente apaixonada pelo futuro. Por isso que eu criei esse canal, Futurana, ele fala sobre o futuro do trabalho, empreendedorismo, liderança feminina, carreira, todos aqueles assuntos que fazem você decolar profissionalmente. E nesse vídeo eu te recebi aqui um pedido da Tess Carvalho, bota aqui ó, pedido da Tess, pra fazer um vídeo pra vocês falando sobre como gravar vídeos, vídeos melhores, vídeos mais interessantes. Como que você começa isso, você nunca gravou nada? Então eu já começo te contando o segredinho, eu nunca tinha feito vídeo, eu trabalho com isso há muito tempo, fiz isso já, esse trabalho aqui de composição pra várias marcas, mas nunca tinha feito nada para mim. Então foi um desafio muito grande ir pra frente das câmeras, eu entendo se você fica meio com medo, mas eu também te digo que você só vai saber fazer se você começar a fazer. Mas como eu me sinto fazendo vídeo, você só vai saber no final, então você fica até o final do vídeo que eu vou te contar esse detalhe. Mas agora eu vou dividir, dividir esse vídeo em algumas partes pra você ir entendendo aos pouquinhos o que que eu faço aqui e como você pode adaptar isso pra dentro da sua casa. Então acompanha comigo. Essa primeira dica é uma dica de ouro, que é faça o seu roteiro. Se você quer aprender a fazer um roteiro pra vídeo, deixa aqui embaixo um comentário que eu posso ensinar pra você fazendo passo a passo. Mas eu já te mostro aqui ó, o meu segredo. Antes de gravar, eu já deixo aqui ó, todo o conteúdo do vídeo escrito. E é isso que faz com que eu não trave enquanto eu tô falando pra vocês. Se antecipar o vídeo e fazer um roteiro, é fundamental se você quer gravar ele de uma forma mais rápida. Então eu já deixo ele aqui ó, num banquinho, do lado da minha cadeira, pra eu ir lendo enquanto eu tô gravando. Isso aqui é um segredo que é o número um. Faça um roteiro antes de começar a gravar, pra você começar já muito planejado com o que você quer dizer. A dica número dois é você sempre pensar na boa iluminação do ambiente, do lugar onde você tá gravando. Esse vídeo aqui tem essa lampadinha aqui ó, que me ajuda a deixar o ambiente um pouco mais iluminado. É muito importante que você se posicione contra a luz da janela. Então se a luz tá vindo daqui da frente, você tá aqui. Se a luz tá vindo daqui de lado, você vira a sua cadeira e olha sempre pra luz e bota a sua câmera aqui na frente. Isso vai fazer com que o seu rosto fique mais iluminado, sem tanta sombra. Esse vídeo é caseirinho, eu não tô me preocupando tanto com a iluminação. Eu vou te mostrar de uma forma bem prática como que o posicionamento da luz interfere no seu vídeo. Se a luz estiver na sua frente e você estiver gravando, olha como é que fica. Meu rosto tá bem iluminado, essa luz é um pouco forte, mas dá pra ter noção. Se eu deixo iluminado só a parte lateral, olha como é que fica. Metade do meu rosto tem uma luz e metade do meu rosto não tem luz. Se eu coloco ela posicionada pra baixo, parece um filme de terror. Não faça isso. A pior coisa que você pode fazer é posicionar uma luz abaixo do seu rosto. Olha que horrível que eu tô. Não faça isso. Então deixa sempre a luz posicionada na sua frente, em cima, de preferência, porque vai pegar melhor os detalhes do seu rosto. E aproveita essa dica usando a luz natural, porque nem sempre a gente tem um abajur amigo que possa fazer esse trabalho. Então, essa foi a dica sobre luz caseirinha pra você fazer. Uma outra dica importante é você pensar no áudio do seu vídeo. Como eu falei no vídeo anterior, se você não tiver uma lapela que nem essa, um microfone direcionado, a parte chata é que a sua câmera vai captar o áudio de todo o ambiente. Então, ou a sua voz vai ficar muito distante, ou ela vai ficar chiada, ou ela vai ficar baixa. Então, mesmo pra um vídeo caseiro, você ter um microfone é importante. Se você não tiver uma lapela, não tem problema. Comece a gravar mesmo assim, porque é tão difícil passar da parte da gravação, conseguir falar pra câmera, que você já vai treinando e se aperfeiçoando enquanto isso. Mas assim que você puder, compra o microfone de lapela, ele é o mais barato que tem, pra você incluir nos seus vídeos. Quando esse microfone aqui tá conectado no celular, ele automaticamente pega o áudio que você tá transmitindo da lapela pro aparelho. Então, pensar nessa captação de áudio com o microfone, ele é super importante, não essencial, mas super importante pra você deixar o seu vídeo caseiro melhor. A próxima dica, ela é menos essencial. Eu gravei o vídeo, assim, das coisas mais essenciais pras menos essenciais, mas não deixa de ser importante. Quando você vai gravar o vídeo, olha o que que tá atrás de você. Procura um cenário bonito, organizado. Não precisa, esse cenário aqui, ó, eu pintei essa parede com minhas próprias mãos, chamei amigos, falei, amigo, você gostaria de vir aqui em casa e tomar uma cerveja? E aí a pessoa clara, fala, pô, e pintar uma parede? E aí já fui fazendo combo, amizade pintora, e o cenário ficou assim, desse jeito. Mas você não precisa fazer isso na sua casa, faz só se você quiser. Mas sempre tem um cantinho que a gente gosta mais, então procura um cantinho que tenha um quadrinho, que tenha um visual legal. Tem muita gente falando que todo mundo que faz live, bota uma estante de fundo. Tem problema, se você acha que a sua estante é a coisa mais legal que você tem na sua casa, deixa a estante de fundo e faz o vídeo lá. Mas pensa, o que que as pessoas estão olhando aqui atrás? Como que você está se vestindo? Isso tudo compõe o visual e mostra um pouco da sua personalidade. Então, vale pensar, sim, em cenário figurino. E antes de eu contar como que eu me sinto aqui nessa posição de youtuber, você descobre já já, a última dica é sobre edição. Essa é a parte mais chatinha, porque ela é a parte mais técnica de quando você tem que produzir um vídeo. Mas não tem desculpa, já tem app que você consegue editar o vídeo no seu próprio celular. Tem um app que eu uso pra recortar alguns vídeos algumas vezes, que se chama YouCut. Vou botar aqui o símbolozinho dele pra você conseguir baixar. Mas existem outros disponíveis. Então não precisa ter medo de, ah, eu não vou poder errar porque eu não vou conseguir cortar o vídeo. Você consegue nesses apps. Claro que fazer uma animação, colocar os gifs, deixar ele com camadas mais profissionais é mais difícil e tem que ler um pouco mais, ver mais vídeos, estudar um pouco mais. Mas dá pra você fazer aí do seu jeito. Baixa esse app, começa a testar, se arrisca e começa a gravar, porque você só vai ter o seu primeiro vídeo se você começar. Então arrisca, vai lá e depois manda aqui no canal que eu quero ver como é que ficou. E agora o final. A parte onde eu me exponho, a parte onde eu digo, como eu me sinto, o que eu fiz, o que aconteceu quando eu comecei. Bem, eu nunca pensei em ser youtuber. Isso pra mim é um super desafio. Eu trabalho com comunicação, eu faço conteúdo de redes sociais pra grandes marcas, trabalho em agência de propaganda. Isso aqui é um hobby que eu faço hoje em dia. Então é um desafio grande, porque, primeiro, hoje não é a minha atividade principal. Então eu tenho que conciliar dois mundos, gravar pra vocês enquanto eu trabalho, enquanto eu faço tudo. E me ver na frente das telas, me ver num vídeo, tá muito nervoso. Não é uma coisa natural. A gente tá se habituando a essa relação de se ver gravado. Então os primeiros vídeos, quando eu gravava, eu queria jogar todos eles no lixo. Eu falava, gente, mas que horror. Eu errei uma vírgula do ponto do final do espaçamento ali. Eu falei uma palavra meio estranha. E aí eu mostrava pras pessoas e ninguém percebia. Era apenas eu e o meu juiz interno dizendo que tava ruim, que não era pra eu fazer. Então, da minha experiência, o que eu vejo é, cada vídeo é um desafio novo. Eu começo a gravação com frio na barriga e isso só vai melhorando ao longo do tempo. Então se você sentir isso, é normal. Quer ver uma coisa que eu esqueço, que tenho que fazer, que eu já esqueci nesse vídeo de novo? E você vai me ajudar pra eu não ficar me sentindo tão culpada? Eu esqueci de dizer pra você se inscrever nesse canal. Então se inscreve nesse canal, por favor, porque eu esqueci de pedir antes e agora eu tô assim, ó. Ai meu Deus, eu deveria ter falado isso antes, droga. Vai, se inscreve no canal e já solta o joinha nesse vídeo. É difícil mesmo. Se você tá travado, se você gravou os cinco vídeos e não gostou, é difícil. O conselho que eu te dou pra começar, que foi o que eu usei pra mim mesma, é melhora o próximo. Você gravou esse? Achou mais ou menos? Melhora o próximo. Esse aqui você posta, esse você vai em frente. Porque a gente só aprende fazendo. Então eu espero que você tenha gostado. Acompanhe o canal, que eu vou ensinar mais coisas sobre marketing digital, produção de vídeo, o que mais vocês quiserem ouvir. O vídeo de hoje foi sugestão da Tess Carvalho. Um beijo, Tess. Obrigada pela sugestão. E manda aqui a sua, aqui embaixo, que eu posso gravar um vídeo assim, dedicado, especial, só pra você. Beijo, galera que assiste o Futurana. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.